Música Estar na roça é assim, segura minha mão que você roda pra mim Você dança assim, amigo, vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo, pra valer, só eu e você A sequência é o mais top de Perugina Piauí Música Vai dançar assim pra mim, se joga no passado Vamos juntos te amegar, o misero vai voltar Música Se o sol é você, você vai gostar Mas que o misero tá rolando e não pode parar Estar na roça é assim, segura minha mão que você roda pra mim Você dança assim, amigo, vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo, pra valer, só eu e você Música Vamos juntos te amegar, o misero vai voltar Vai dançar assim pra mim, se joga no passado Vamos juntos te amegar, o misero vai voltar Sente a qualidade da equipe mais atualizada do movimento reggae Vamos juntos te amegar, o misero vai voltar Música DJ Gabin, se joga no passado DJ Gabin, se joga no passado Vamos juntos te amegar, o misero vai voltar DJ Gabin, se joga no passado DJ Gabin, se joga no passado Amém.